O prato que você comentou, que te acompanha há anos, é o prato que você fez no Masterchef? A vida de cozinheiro e chefe de cozinha é fácil? Quantas horas tem seu dia de trabalho? Hoje, inclusive, estou fazendo entrevista, eu tenho um jantar de 850 pessoas mais tarde. O sucesso já subiu a sua cabeça em algum momento da sua vida? Eu não sou rígido, eu sou exigente. Todo chefe de cozinha é um ditador? Dois salmões, três filets mignons, oui, chef! Quatro filets mignons, oui, chef! Nunca teve briga na cozinha? E fala uma coisa, esse prato que você comentou, que te acompanha há anos, é o prato que você fez no Masterchef? Para eles replicarem? É, 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 sim. E depois do Masterchef, é uma coisa que aconteceu ali, vamos dizer, que a gente vende ali pelo movimento, só pode te dizer uma ideia, mas depois a gente fala um pouquinho de números, a coisa que a abriu minha entrevista falando de 56, depois eu te passo alguns números do hotel unique e do restaurante Sky. Mas se a gente vendia 20 roubales por dia, depois do Masterchef, a gente vendia 60, 70. E ficamos seis meses vendendo isso aqui. Incrível, incrível. Foi muito louco. Todo mundo vinha aqui para tirar uma foto com o chef e para poder comer o roubal, vapor, creme, champanhe, caviar. Mas é bacana, eu falo, de repente você está falando de fazer isso aqui, é um prato que tem 25 anos, se fosse uma novidade. Mas não, esquece de ver isso. Aqui no Brasil a gente gosta de novidade, mas a gente é conservador, a gente quer uma coisa, às vezes, legal. Porque é um prato que é bom, não tem o que fazer. Ele é simples. Você fez esse prato no Masterchef. Eles conseguiram replicar direitinho? Como é que foi a prova? Você lembra? Eu fui convidado pela pessoa do Masterchef, eu ia para lá e para poder fazer essa receita, que tem mais de 25 anos, eu ia fazer um passo a passo, explicando tudo para eles, como fazer o molho, como fazer o purê, como fazer isso aqui, explicar, eles iam, tipo uma mini aula rápida. Só que aquele dia que a gente tinha marcado a gravação, teve greve em São Paulo, greve geral. O pessoal da banho me ligou e falou, Manuel, a gente não pode cancelar a gravação, porque está ali, você vai vir ali, a gente vai fazer, vamos atrasar um pouquinho. Eu tinha 10 câmeras, 12, 10 câmeras, 5, eu não podia vir, a gente vai ter essa com 4. Você não vai fazer sua aula. Você vai só falar com os caras, papapip, papapapapapa. E do outro lado, ele falou, sabe o que a gente vai fazer também? Cara, como são caras, são doidos. Doidos, não vão sentir. Eu falei, o pastel, eu falei, não, pelo menos se tem isso aqui, o pastel, vai fazer uma pastel, compra uma massa de pastel pronta e já faz isso. Eu falei, não, eles vão ter que fazer a massa. Eu falei, pirou, não vai. Uma hora, fazer uma receita. Eu só falando, me ouvindo, falando da receita. Eu só quero fazer a massa de pastela. Eu falei, gente, vai ser um calço. Eu cheguei lá, peguei meu táxi, fui pôr lá para a banho. O dia da greve, tranquilo, vazio, a cidade, todo mundo estava ali. Quando eu cheguei, eu falei, gente, vocês estão pegando um puta risco aqui, a gente não vai dar, esse negócio não vai dar. Não vai dar, não vai dar. Os argentinos lá, as pessoas super pofas, eu falei, tem que estar um pouquinho na dificuldade. Beleza. Vamos lá na dificuldade, vamos lá fazendo. Eu vou te dizer, Oscar, eu expliquei o prato, fizeram, experimentei, que não tem que entrar no YouTube, você pode ver a TV, assistir esse programa, que foi um programa fantástico. Eu falei, gente, não sei, eu vou ter que experimentar novamente. Eu voltei para experimentar, porque é uma coisa decisiva, porque estava bem igual. E os caras conseguiram fazer o pastel, fazer a redução, fazer o molho, apresentação, vamos pensar, um cozinheiro amador, que tem uma hora para poder fazer. Eu até me perguntei, eu falei, será que você, Emmanuel, você conseguiria em uma hora fazer a massa do pastel em uma receita que é minha? Conseguiria. Mas tá, é legal, eu fiquei muito feliz. Esse aqui deu um ibope, deu uma coisa legal, marcou, marcou a receita. Acho que é o motivo pelo qual as pessoas queriam experimentar essa receita que eles viram. foi gostoso, foi um momento, uma lembrança bem simpática mesmo. A vida de cozinheiro e chefe de cozinha é fácil? Quantas horas tem seu dia de trabalho, Emmanuel Bacolay? É fácil, a gente tá fazendo uma entrevista e tomando um vinho branco. Ela pode parecer ultimamente que ela é fácil, porque tem tanta gente que estão fazendo gastronomia, que estão querendo ser cozinheiro, querendo ser chefe, trabalhar nesse segmento. Mas não é, que realmente trabalhe, se dedique, faz, é uma vida complicada, uma vida complicada. se você perguntou quantas horas eu trabalho, eu trabalho todos os dias. Domingo é domingo? Domingo é domingo, às vezes o domingo tá. Mas domingo, eu derrebenço domingo. Todos os finais de semana eu tenho um casamento aqui. Hoje, inclusive, tô fazendo entrevista, eu tenho um jantar 850 pessoas mais tarde. 850 pessoas empratadas. É uma entrada, um prato principal, uma sobremesa, com um coquetel que vai iniciar, premiação, show. Isso aqui é diariamente. 850 não é diariamente, pelo menos uma vez por semana, mas se não, 300, 400, 500. Hoje em dia, 400, 400 não é, 500 é normal. Até 2010, eu tava atrás do fogão, tem 20 dias, porque eu vim ver nos caia, botando as coisas, fazendo, fazendo. ali arregaçava, pegava, pegava as panelas. Hoje em dia, não, tem que ter. Tem uma equipe de 60 pessoas, 50, 60 pessoas, que tem que ter. Com 57 anos de idade, como você falou, 42 anos de profissão, se tô ainda mexendo com as panelas, suando, como a gente tá suando aqui nessa entrevista, aqui, o panel, tem uma coisa errada. Eu tenho que saber ensinar as pessoas, tenho que saber delegar as responsabilidades, porque são muitas responsabilidades. Não é à toa que eu trabalhe 15, 15 horas por dia, que eu trabalho todos os dias. Porque o trabalho, ele requer isso aqui, você tem que estar presente. O cara quer te ver no casamento, a pessoa quer estar no bar. Pô, Emanuel, onde é que você tá? Olha o relógio, meia-noite, cara. Pô, tu acabei de chegar no sky, você não tá, hein, cara? Isso acontece? Muito. Acabei de sair. Pô, Emanuel, tudo bem? Oito da manhã. Pô, tu tomando café da manhã no sky, ali com o fulano de tal, tal presidente, não sei o que. Onde é que você tá? Pô, cara, tu saindo em casa, acabei de sair da cama, são oito da manhã. Ô, Emanuel, domingo, segunda, noite, madrugada? Não tem. É hospital, é 24 horas. Eu não posso estar, eu não posso mesmo, se o Emanuel, eu estou ali, eu gostaria de poder atender, mas eu não tenho. Não tem essa possibilidade. Bem que o trabalho muito tem, mas as pessoas não têm, às vezes. É às oito da manhã no café, às duas, à meia-noite, às quatro da tarde, não tem. É todos os dias, segundo, sexto, sábado e domingo. Não tem. Se você tinha um lugar onde você se abriçou no jantar, fechou tal dia, aqui não. É aberto, sempre tem. É o que as pessoas requerem, sua presença, querem que você esteja. Às vezes tem que falar, não dá, não tem como. Você é um chefe ou um cozinheiro? Minha profissão, eu vou no hotel, eu pego uma coisa e prego a ficha, o nome, Emanuel Basolei, dali, brasileiro, naturalizado, brasileiro faz mais de 20 anos. Estado civil, solteiro. Mesmo se eu estou pela quinta relacionamento, quinta mulher, quinta paixão da minha vida, ainda sou solteiro. profissão é cozinheiro, em francês a gente fala cozinheiro, você é cozinheiro. A partir dali você não fala profissão, presidente, diretor geral, não. Você é um cara que estudou administração, que estudou isso, que estudou aquilo. Eu estudou cozinha, gastronomia, cozinheiro. A partir dali eu sou um chefe. Todo chefe de cozinha é um ditador? Trabalho na cozinha é uma atividade militar? Tem que ter, porque a gente chama dentro de uma cozinha, a gente fala de brigada. Brigada, uma brigada. Uma brigada de cozinha. Você, o chefe de cozinha, apresenta sua brigada. Bom dia, boa noite. Eu sou o chefe Emmanuel Bassolei do Hotel Unique, tipo assim, no navio. Eu vou apresentar minha brigada de cozinha. Meu chefe da carne, fulano de tal. Meu chefe das entradas, fulano de tal. Meu chefe da salada, garde-manger, fulano de tal. Meu chefe da sobremese, fulano de tal. A gente chama de brigade. Então, de militar, a gente pode se referir numa coisa meio militar. E tem que ter, tem que ter. O bibi, o chapeuzinho, pequenininho, quando você inicia. Conforme o tamanho do chapeu vai aumentar, conforme a responsabilidade vai ser. O chefe, ele tem o chapeu maior da brigada. Dois salmões, três filets mignons. Oui, chefe. Quatro filets mignons. Oui, chefe. Tem uma coisa ali. Yes, sir. Sabe aquela coisa do filme americano, militar? Yes, sir. Porque funciona, tem que ser assim. pam, 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 pam. Nunca teve briga na cozinha? Eu não sou rígido, eu sou exigente. Eu sou virginiano, como eu te falei. Virginiano é uma pessoa que gosta das coisas bem feitas, que quer. Eu falei, assim, é assim. Por que você me colocou o tomate do lado do prato direito se eu te falei para colocar do lado esquerdo? Você tem que ter padrão, porque você multiplica, porque são oito, são oitenta, e são oitocentos hoje. O sucesso já subiu à sua cabeça em algum momento da sua vida? Você já se achou o melhor de todos? Mas esse aqui, nunca, 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 nunca e nunca. É isso que as pessoas falam, você é igual, cara, eu te conheci quando você era ninguém, porque ninguém cheguei no Brasil, que não falava nem português, não falava nem, você continua a mesma pessoa, mesmo passando para isso aqui. Outra mentalidade, outras coisas, não me sobe na cabeça, não. Que bacana. Por que a cozinha é um ambiente com egos tão inflados? A gastronomia nessas últimas, duas, três últimas décadas mudou muito. Às vezes com pessoas com perfil, com estrutura, e outras sem estrutura, tanto emocional que profissional, e que quis mostrar um para o outro que é melhor ou que não é. E isso aqui, mas a gente, isso aqui é só eu olho, não preciso nem duvidar essa pessoa, só olho, já sei se o carro é bom, se não é, se ele é metido, se não é metido. O para mídia também, coloca as pessoas um pouquinho em competição, joga ali, ah, você é melhor que o outro, você é ex, você é aquele, existe o ego, sim, existe, existe, existe. Nosso papo está gostoso, não perca a terceira e última parte da entrevista com o chefe Emanuel Bassolet. E o que que mudou aqui no restaurante Sky? E o cardápio, o que que você mexeu? O cardápio que tem a cara do São Paulo, o cardápio internacional. Como é que você classifica o seu restaurante? É bom, é família, é gostoso. Fala então de uma receita vegana ou vegetariana do teu cardápio. Eu quero dar prazer para o meu cliente, eu sou um virginiano, quando tu faz, eu quero fazer bem. Quais são os pratos que você não pode tirar do cardápio aqui do Sky? que se tirar, o povo chia grita. Quando um cliente pede pra você modificar alguma coisa no prato, você mexe ou diz não pode?